Fala pessoal, bom dia a todos aí, hoje é 4 do 3 de 2024, fazer um videozinho aqui, tinha um seguidor aí que estava me perguntando se eu sabia informar ele, onde era o número do motor do Volvo B10M, vou fazer aqui, vou compartilhar com vocês aí, beleza? Dica importante aqui, pessoal, primeiro ó, está aqui a porta do passageiro e é a primeira porta do bagageiro de entrada, onde está o filtro aqui, está vendo? Ó, o motor dele fica na parte, é um motor de meio, viu gente? Então vamos lá então, número do chassi, o restante aqui, está grudado no chassi, tem um outro aqui ó, na caixa de roda, está vendo? Atrás aqui ó, do lado direito, da roda dianteira, tá bom? Agora vamos lá para o que ele estava me perguntando aqui, aqui gente ó, vou mostrar aqui, vou sair de novo aqui, fica auto explicativo aqui ó, está vendo? Lembrando, ali está o filtro dele, nós vamos nessa reta aqui ó, está vendo? Ó, você vai nessa retinha aqui ó, nessa reta, nessa reta ó, aqui para você ver ó, ali está a bomba, olha onde é que ele está aqui ó, bem aqui no cantinho ó, bem explicativo, olha ele lá, está vendo? Ó, olha aqui para você ver ó, está vendo? Continuação da bomba injetora, olha aqui ó, bem explicativo ali, olha lá, está vendo? O número do motor, viu gente? Para quem quiser saber aí, dica importante aí.